Bom, nesse processo da jornada, você já está mais apto a perceber quando a sua mente fica divagante, confusa, duvidosa, descrente, ansiosa, preocupada, julgadora, crítica, quando a sua mente fica passiva, enfim. E agora, nós vamos numa jornada de como doutrinar a sua mente, como você educar as suas emoções para ter a mente de Cristo. Uau, é uma jornada e tanto, não é verdade? Você tem algo desafiador a ser parecido com Cristo, mas me acompanha nessa jornada, continua comigo, que nós vamos estar aprendendo com o livro Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer, continuamos com a série Sublinhados Comentados. Em 1 Coríntios 2,16, diz assim, Bom, 1 Coríntios fala que a mente de Cristo, nós temos. A questão é quando nós decidimos usá-las, aliás, quando nós decidimos fluir na mente de Cristo ou fluir na nossa mente carnal. Nós falamos sobre a nossa inclinação para as coisas da carne ou a inclinação das coisas do Espírito e que isso vem da nossa escolha, da nossa percepção diária. Também tenho falado com você sobre que cuidar das emoções não é uma coisa que Deus faz, Deus pode nos consolar, o Espírito Santo é o nosso consolador. Mas quem vai cuidar das emoções, como usar as emoções, como reagir de acordo com as nossas emoções, somos nós mesmos. Porque a palavra também diz que de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Então, tudo que você deve guardar, proteger, defender, zelar, que são os significados da palavra guardar, é o teu coração. O teu coração é a sede das tuas emoções. Então, essa é uma coisa de tudo que você deve fazer, que eu devo fazer. Essa não é a parte de Deus cuidar das emoções, é a nossa parte como ser humano, como nós vimos isso na aula online que eu te dei, que nós fizemos ao vivo juntos, não é verdade? Falei dessas e de outros versículos que mostram o quanto que cuidar das nossas emoções é uma diretiva de Deus para nós. Em Ezequiel 36, dos versos 26 a 27, diz assim, Deus colocou dentro de nós a natureza dEle. Uau, que incrível isso, não é verdade? Como cristãos hoje, nós temos uma nova natureza, que foi depositada no nosso novo nascimento, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós cremos, nós morremos para as coisas da carne, vivemos para as coisas das coisas de Deus, para o Espírito de Deus. E como disse Joyce Mayer aqui, Deus sabia que nós tínhamos de prestar atenção, porque para a gente parar tudo e prestar atenção nas ordenanças de Deus e observar os estatutos e tudo mais dEle, Ele teria que nos dar o Seu Espírito. Ele teria que dar um novo coração, porque nossa natureza caída não permitia que nós fizéssemos sozinhos sem o Espírito dEle. Então, vamos lá, como você vai ter a mente de Cristo? O primeiro passo aqui, dado no livro, e eu achei sensacional, ele traz um discernimento entre vida e morte, que o tempo todo nós temos que estar discernindo as coisas do Espírito. Se nós ganhamos esse novo coração, um coração de carne, não de pedra, se nós temos agora dentro de nós o Espírito de Deus, que vai nos ajudar a andar nos estatutos de Deus, então ele vai nos ajudar a ver as coisas de Deus, que é vida. O Espírito de Deus é o Espírito de vida. E aí, nós vamos discernir nas nossas escolhas todos os dias. Você vai se perguntar, espera aí, esse tipo de pensamento é de vida ou é de morte? Quando você se pergunta isso, você está pensando, você está fazendo uma auditoria em si mesmo, Eu vou falar assim, esse pensamento está me levando para fluir na mente de Cristo ou na minha mente humana ilimitada, ou numa mente que vai me trazer morte. Olha o exemplo que Joyce Meyer dá aqui no livro. Ela diz assim que para ilustrar, ela falou assim, para ilustrar, vamos dizer que eu esteja pensando em uma injustiça que sofri por causa de outra pessoa. E comece a ficar irritada. Então, eu começo a pensar no quanto eu não gosto daquela pessoa. Se eu for perspicaz, eu notarei que estou sendo cheia do quê? De morte. Estou ficando irritada, tensa, estressada. Posso até mesmo estar experimentando um desconforto físico, como dor de cabeça, dor de estômago e fadiga inexplicável, que são coisas que podem ser fruto da forma errada de pensar, ou seja, forma de morte. Por outro lado, ela disse aqui, por outro lado, se eu estiver pensando em como sou abençoada, em como Deus tem sido bom para mim, também perceberei que estou sendo cheia com vida. Olha a importância, né gente, de discernir aqui o pensamento de vida e de morte. O tempo todo nós lutamos com isso. Uma crítica, por exemplo, às vezes você pode levar, ter vários elogios, e uma crítica, às vezes, é um pensamento de morte que entra dentro de você e fica lá te perturbando, e fica lá tirando a tua paz. E é bem uma estratégia maligna, não é verdade? Vê se não é alguém que veio para roubar, matar e destruir. Morte tem a ver com quem? Com o inimigo das nossas almas. A identidade de Satanás, ladrão, vence não para roubar, matar e destruir. E Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. Aqui nessa identidade, o que é maligno? O que é algo que vem de Satanás, que vem para roubar, matar, o que destrói e mata, né? É morte, que vem para destruir, roubar, matar e destruir. E o que vem para dar vida e vida em abundância. Quando o teu pensamento é de gratidão, quando o teu pensamento é focar nas coisas boas, soluções, quer dizer, você está usando a tua mente, fluindo com a mente de Cristo. E olha a coisa mais incrível que eu achei, é trazer a consciência o quanto que Jesus, por que que a mente de Cristo, ela é positiva? Você viu em algum momento Jesus ficar falando de problema, ficar fazendo reclamações, ficar fazendo murmurações? Em nenhum momento você vê na história de Jesus, ele tendo esse nível de atitude. São atitudes de morte, não combinam, não tem nada a ver com ele. Ele é vida e ele veio para dar vida em abundância. Pensa o quanto de ataques que Jesus sofreu, mentiram sobre ele. Ele foi abandonado pelos próprios discípulos quando ele mais precisava, antes da cruz. Foi escarnecido, ele foi solitário, ele foi mal compreendido. Gente, o tanto de coisa que aconteceu com Jesus, e mesmo diante de tudo isso, ele sempre teve uma atitude positiva. Ele sempre tinha um comentário edificante, ele sempre tinha palavras encorajadoras. Ele dava esperança a todos que se aproximavam dele, mesmo passando por situações difíceis. Isso quer dizer que a mente de Cristo em nós sempre vai ser positiva. A Bíblia já nos sinaliza pela forma que Jesus reagia a situações e conduzia a sua vida. O tempo todo ele era positivo. Quer dizer que então, quando nós, que temos a mente de Cristo, não quer dizer que nós fluímos nela o tempo todo, né? Quando nós fluímos na mente de Cristo, nós estamos sendo positivos. Lembra? Nós já falamos em aulas anteriores sobre isso. Se puder, volte. Sabe que, às vezes, quando o áudio não chega a hora que você quer, se chega, não chega no domingo que eu descanso, ou tive algum problema técnico que eu não enviei, de repente, é porque você está precisando ouvir mais um mesmo, mais uma vez. E tenho certeza que se você ouvir de novo algum dos passados, você vai ser edificado novamente. Acredite, nada é por acaso. Então, vai buscar depois, se você puder. A Joyce Meyer aqui, ela até fala no livro que ela voltou a ler o capítulo que ela escreveu sobre a mente positiva e que ela foi edificada de novo do que ela mesma escreveu. Eu, quando eu ouço um áudio meu de novo, também. Por quê? Porque na hora, porque você ouvir novamente, você está, na verdade, registrando novamente no teu cérebro uma informação positiva. Você está faltando um caminho neural positivo. E aí, você fica fortalecido naquela nova crença. Vamos pensar em momentos que você fica meio deprimido, ou bastante deprimido. A pessoa deprimida, ela não tem como não ser negativa. Ela automaticamente é negativa. E ela é levada à depressão, a se deprimir, por conta dos pensamentos negativos. Por isso que eu estou falando, até essas doutrinas, eu falo doutrinar a tua mente para controlar as suas emoções que eu estou entregando nas lives, ela tem muito poder, porque... Mas não é... Quem está muito depressivo tem que fazer isso por cada vez mais tempo, até formatar, é declarar, 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 até que isso se torne. Até que você é ativada a fé. A fé vem pelo ouvir. Quando você declara gratidão. Além de ter os efeitos neurocientíficos, né? Que tem os neurohormônios que são ativados, quando você realiza essa rotina de gratidão, de declarar quem você é em Cristo, de ouvir músicas que te... Com palavras positivas que declaram... Você está usando o quê? A mente de Cristo. Está dando graças em tudo, que a Bíblia diz em tudo, dá graças. Você está falando, está agradecendo e também está declarando quem você é em Cristo. Ou seja, só coisas positivas. Você está fluindo numa mente de Cristo quando você faz isso. E aí, com o tempo, se você vinha sendo deprimido, já coloca isso no passado. E imediatamente, você precisa parar de falar do teu problema. Parar de falar nas coisas negativas. Ah, mas está doendo, eu tenho que... Não, está doendo. Então, pense em coisas positivas que você pode fazer. Palavras positivas que você pode emitir. Pessoas positivas que você pode lidar. Pensa que livro que vai falar sobre algo positivo, que vai te deixar para cima. Só assista a televisão se for algo positivo. Se você está deprimido, você não pode assistir coisa negativa. Por quê? Porque você vai usar a mente que vai te levar para a morte. E você precisa usar, escolher o que vai ouvir, ver e sentir a partir de agora. Então, conviva com pessoas. Mas está sentando no meio de gente que só fala de problema, reclama ou fala de fofoca, para um tempo de fazer isso. De preferência, um bom tempo. E começa a fazer coisas positivas, andar com pessoas positivas. E isso daqui não é um pensamento motivacional. Isso é a palavra de Deus e neurociência juntos. A neurociência só diz o porquê que a palavra de Deus funciona. Ela explica de uma forma científica. Porque as coisas só funcionam porque estão na palavra de Deus. Ela que é viva e eficaz. Ela é a verdade. E todas as outras coisas se explicam porque ela é o principal fundamento. Então, para você, na hora, pensa só. Depressão significa se entristecer, se abater no espírito. Significa você ser afundado para baixo. Só que o Senhor, no Salmo 3,3, diz Deus é a nossa glória, aquele que levanta a nossa cabeça. Gente, Ele quer erguer tudo. Nossas esperanças, nossas atitudes, nosso humor, nossa cabeça, nossas mãos, nosso coração, nossa vida inteira. Essa parte está aqui sublinhada também. Ele é o nosso levantador divino. Então, qual decisão você vai tomar agora de escolher coisas positivas para fazer, para ouvir e pessoas positivas para conversar? Não fale mais do seu problema. Cesse a partir de hoje. O problema não é para ser pensado, é para ser identificado. Você já sabe dele. Agora, faz uma lista de soluções e pensa. Eu posso fazer isso? Eu posso conversar com tal pessoa? Eu posso ler tal livro para me ajudar? Eu posso isso, isso, isso. E vai fazendo. Ouvir coisas positivas. E você vai se edificando. Amém? Meu nome é Elaine Klein. Sou coach cristã e master coach. E continuo com você essa jornada. Um beijo. Até o próximo áudio.